Bom, olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robbins, deixa aquele live no vídeo, se inscreve no canal e vamos ver o que o nosso barulho veio. Gente, antes de mais nada, estou fazendo lives diárias na Trovo, então vou deixar aqui para vocês os horários da Trovo. Temos lives duas vezes por dia, de manhã e à noite. De manhã, segunda a sexta, das 10h às 3h e à noite, das 6h às 11h. Sábado, quase dia inteiro de live, tem um horário que faz um descanso de uma horinha, domingo à noite. Então, espere para a Trovo, tem sorteio aqui de R-Frames, de Primes, espaço de mão de coisinha também, então, pode vir aqui para a Trovo, você vai ser bem recebido e estamos chegando lá, tá? Vamos lá ver o nosso barulho veio? Vamos lá ver o nosso barulho, que tema interessante. Nosso barulho, cadê você? Um alertinho, né? Por mais que tenha os eventos, tem o nosso barulho. Enquanto eu estou a caminhar para o barulho, vou tirar aqui nossos comerciais e vou também deixar o nosso bebiteno. Bebiteno, pede like pessoal aí, não estou deixando like no vídeo não, meu. Agora não tem mais dislike, os caras dançaram, rapaz, os haterzinhos dançaram tudo, não tem mais dislike. Haterzinho, tchau, não tem mais dislike no YouTube, tchau. Que dó, está tudo chorando. Eu não posso tomar das like no vídeo do Dan, não tem mais jeito, haterzinho, já era, chorou. Tchau, tchau hater. Tchora, tchora neném, tchora, tchora neném, né? Deixa o like no vídeo, que tudo vai ficar muito bem. Tchora neném, tchora, tchora, tchora. Deixa deslike no vídeo, que você vai acordar. Vou nos tirar aqui, nós vamos deixar mais um. Vale, hein? Deixa o like no vídeo, tá? Deixa o likezinho no vídeo, para a gente fazer aqui, se eu só tirar, deixa a tela limpinha. E vou mostrar para vocês uma coisita. Vamos ver que o nosso barulho, deixa limpinho, né? Lembram, tá? Lembram, temos lives na Trovo. Show? Vamos ver que o nosso barulho veio de interessante para nós, essa semana. Vamos ver, Mr. Barul, vamos ver o que temos de interessante. Bom, essa conta aqui é da conta principal, né? Nossa, passei direto, acho que eu atropelei ele. Cadê você, Barul? Ah, está aqui sozinho, Barul. Rapaz, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém, sinal, não é muito bom sinal, né? Oh, oh, Flyme Flow, em uma palestinha de cores, só que já valeu. Tá bom, tá bom, vamos lá. Ah, temos aqui uma espada, isso aqui, o que é isso aqui? Espada duplas, skin. É uma skin, interessante. Gastaria? Não. Temos aqui, esse mod aqui, de rifle. O que é que a gente faz aqui? Cortante. Gastaria nele também? Tem o 30? Não. Opa, aqui já é um pouco complicado, hein? Escopeta? Rapaz, e aqui seria mais para a coleção, mas... Interessante, sabia? Interessante isso aqui. Recarga. Velocidade de recarga. Puxa, eu não acho isso tão útil. Pô, brincadeira? Não acho ele tão útil. Tem quem gosta, mas pega quem tiver, beleza. E esse aqui? Contra facção? Show. Para colocar na minha arma fantasma, é legal. Aprovado, gosto disso aqui. Prime Flow, todo mundo tem que ter. Esse aqui, gente, você precisa pegar, tá? Prime Flow, necessariamente você precisa pegar. Show? Porque é energia, né? Então a energia é massa. Mas isso aqui você pode pegar, que vai precisar. Rapaz, eu tenho um só. Um só. Um nono só. Eu vou comprar mais um para colocar na lojinha. É, vou comprar mais um. Espera aí. Temos aqui, uma sugatra. Hum, não. É bom para decoraçãozinha, mas é tão pequenininho. É um negocinho tipo um cotoquinho, entendeu? Não é tão caro, mas tudo bem. Isso aqui, cauda. A cauda, nossa. Isso aqui, pensa em algo que você já está... Que não vale muito a pena. Não, não compraria isso. Ah, isso aqui é inútil, hein? Espectro, rapaz. Vai fazer resgate. Não, não. Aí é jogar dinheiro fora. Paretinha de cores. Vale a pena você pegar. Show. Tá quanto do Ducati? 150. Muito bom. Vale a pena pegar. Não é aquelas cores, mas... Meludo que nada, tá? Opa, de rifle. Esse também de rifle, hein? Dando contra a facção. Bom, bom. É que rifle. Colocaria onde isso aqui? Tem algumas armas interessantes. Tá, vale a pena, vale a pena. Aqui já é ombreira, né? Uma ombreirinha e tal. Não é feia. Coisa do Ducati 220. É. Aqui é skin ou é arma? Aqui é skin. Não vale a pena. Isso aqui não. Vamos passar. Bom, aqui já são armas, né? Uma super vandalizada. Para subir maestria. Você tem que ter uma pelo menos para você subir maestria. Beleza. Não é aquela arma. Facão. Também maestria. Sete. Para subir maestria. Eu não cheguei a fazer uma status entre 31%. Não é tão ruim. Interessante. Aí já é skin para o rosto, do teno. Da coisa do Ducati. 525? Mano, não gastaria senão. E eu comprei. Mas eu sou burro, hein? Taxon. Quem, em sã consciência, vai comprar uma skin para pôr no taxon? Se o taxon é o pior de todos. Você vai, usa e joga fora. Taxon, desculpa. Nem é preconceito não, mas é que você é fraco demais. Uma skin da mesa. Tem quem gosta, né? Eu não pagaria que você se faça o Ducati isso aqui, não. Flop. Para você decorar o bichinho no chão. Ó, vai lá em insetos. Caça animais. Vai ter um comerciante, um NPC, que a gente troca as caçadas por um monte de bichinho de pelúcia. Não gasta com isso aqui, não, tá? Se andana. Tá, se andaninha até que... Até que valeria a pena, vai. Tá. Então, eu penso até que é agradável. Aqui temos aqui uma skin para paraceses. Eu gastaria aqui três quilos do Ducati nisso aqui? Eu gastei? Não, ainda bem que eu não gastei, hein? Aqui temos aqui uma ombreira. Não vou gastar do Ducati isso aqui. Não é feia, mas as minhas eu acho que já, tipo, completei o que eu queria. O peitoral eu achei legal, eu sei que eu peguei um desse aqui. Beleza? Pernas, pernitas. É. Tem umas melhores, mas deixa essa passar. Aí já são para decoração, né? Para você colocar ali na sua nave e tal. Não é. Nada ruim. Aqui um glifo que eu peguei, porque achei bonitinho, tá vendo? Aí foi uma questão de gosto, tá, gente? O barulho veio aqui. Então, o interessante da nossa análise é... Pegue o Flow. Primeira coisa é pegar o Flow. E as duas armas, tá? Porque você precisa disso. Ordem. Flowzinho e duas armas. Sobrou Ducati. Tu vem aqui, ó. Dá para ficar sem? Mas se você puder pegar esses dois aqui também, é interessante. E depois você pegar para ele ter cores, tá? Não é caro para ele ter cores, tá? Bom, e quem não sabe, gente, como a gente se transforma isso aqui em Ducati? Você vem aqui na maquininha. Cadê a maquininha? Tá, vocês também escolheram os itens, tá? Tem muito item que vale platina, tá, gente? Todos valem platina. Mas uns valem mais. Bom, e qual que eu jogaria fora? Ai, Bratton. A Brattonzinha, eu jogaria umas quatro Brattonzinhas dessa no lixo. É porque é para virar Ducati, né? Outra dessa aqui. Mais uma quarta dessa aqui. Tá no vault, mas não vale muita coisa, não. A Guandão. Também colocaria quatro da Guandão. Caliste, mais quatro da Caliste. Opa. Aqui tá fácil, tá vendo? O que mais temos aqui? A Destre... Não, tá bom, tá bom. Tá vendo? Aí eu vou transformar o quê aqui? Então eu tô transformando essas partes de armas, Primes, em Ducati. Ok? Vendi aqui. Pra quem não tinha nada. E tô com 140 Ducati, tá? Beleza? No mais, é isso, gente. Falou? Se você quiser ter gostado do vídeo, é um vídeo curto. O Baro veio... Veio bom pelo Flow e pela paletinha de cores. E mais um mod de facção, tá? Se você quiser ter gostado do vídeo, deixa o like aqui, tá? E aí temos aqui o nosso Baro, uma paletinha de cores. Interessante. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. E fui. Lembrando, gente. Temos lives aí, tá? Todos os dias. Eu tô pegado pra você aqui, ó. Nossas telitas, tá? Então a gente tem lives de segunda a sexta, tá? Esses são os nossos horários da live. Beleza? Também temos sorteios. Olha que interessante. Deixa eu só um pouquinho, ó. Temos sorteios na live, gente. Opa, deixa eu agradecer. Depois eu agradeço o pessoal aqui. Temos sorteios de wireframes. Temos sorteios de partes de armas. De armas também, né? Tem muitos sorteios. Vale a pena participar, rapaz. Ó. Que que é legal aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É interessante, meu. Ó. Tem uns sorteios. De rivens. E pra isso, sabe o que você vai fazer? É só entrar na live. A cada cinco minutinhos você ganha uma moeda. Essas moedas você pode usar esses comandos no chat. Ver suas moedinhas. Tem uma loja nossa também no chat, tá? Nosso chat, não no chat do YouTube. E também temos lá uns eventos especiais que a gente faz. E vai trazer também aí umas coisas de gift cards. Pra quem é de console, tá? Então, mais uma vez, obrigado a quem tá participado das lives. E estamos disponíveis aí de segunda a segunda. Com lives diárias de wireframe. Falou? E outros jogos no futuro também, né? Por enquanto, é só de wireframe. Mas quem sabe um dia venham outros jogos novos. Mas a gente não vai parar com a FM, não. Tá bom? Falou, pessoal. Até mais. Deixo aqui no vídeo. E fui.